Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma visita que fiz a um depósito de distribuição de produtos para marcenaria. Ali eu vi muitas coisas interessantes, muitas coisas legais, viu gente? Como uma coladeira de borda automática daquelas grandonas trabalhando, eu vi a parte interna dela em funcionamento. É muito legal ver toda aquela automatização funcionando. É show de bola mesmo, viu? Além da seccionadora e de uma dica bem interessante do que eles fazem ali para não estourar a melamina do MDF. Além do diversos materiais que tem ali dentro daquele espaço e do tipo de trabalho que eles fazem ali. Então veja o vídeo que é um vídeo bem bacana, bem interessante e com certeza você vai gostar muito, ok? E se você está nos visitando aqui por a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos assistir. Eu aproveito e já convido você para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui toda semana temos vídeos novos e vídeos da boa e velha marcenaria. Então se inscreva e acione o sininho para o YouTube te informar toda vez que eu postar um novo vídeo. E se você não sabe, eu também sou especialista em marcenaria, sou criador do curso de marcenariaonline.com. Para você conhecer o meu curso, o link está bem aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse vídeo tem como parceiro a marca M-Ray. A M-Ray é uma rede de lojas especializada em artigos e produtos para marcenaria. Lá você vai encontrar uma linha completa de MDFs, compensados, ferragens, máquinas e muito mais. Também vai encontrar produtos da marca Farm, já que a rede é especializada em produtos Farm. Lá você vai encontrar uma linha completa de lacas de todas as cores e tonalidades, além de verniz, seladora, tinem, tingidor e muito mais. Para você obter mais informações a respeito da loja, vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os endereços e contatos da rede. Além de links de acesso para a loja virtual lá do Mercado Livre, porque a M-Ray também atende em todo o Brasil, não importa onde você mora. A M-Ray também vai te atender, ok? Então sem mais delongas, vamos diretamente ao nosso vídeo, vamos ao nosso tour no depósito da M-Ray. Bom pessoal, mais uma vez aqui na M-Ray, São Miguel Paulista. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o que é que a loja tem para oferecer para os clientes, né? Aqui tem uma linha completa de MDF. Hoje a gente vai fazer um tour aqui e você vai conhecer, vai saber o que é que tem realmente aqui dentro da... Bom, aqui agora a gente está com o Evandro aí, né? Que é o patrão aqui, o cara que vai nos dar as informações aí para a gente. Então Evandro, a linha de material de vocês aqui, qual que é a mais forte? As marcas que vocês têm, o que é que vocês têm aqui? Legal, hein? Aqui hoje a M-Ray trabalha muito forte com a Werneck e com a Sudat. Tem uma linha inteira deles, catálogo completo, 15 de 6 e de 18 milímetros. Sudat, Werneck, pallets. Nós temos, dependendo do tom de madeirado, chega a ter pallets dele. Pode ficar tranquilo com a questão de estoque, a ter esse material para vocês. Então pessoal, dá só uma olhada na quantidade de material que tem aqui dentro. Olha só, para quem é marcineiro ver uma quantidade de material desse aqui, um estoque desse aqui, dá vontade de vir aqui e cortar tudo, né gente? Então Evandro, eu estou percebendo que aqui vocês também têm MDF canaletado, né? Me diga uma coisa, vocês têm em todas as cores aí, não? Ou só o branco? Como que é? Edson, isso é uma coisa interessante que a M-Ray faz. Nós temos o branco à pronta entrega, no canaletado do comprimento da chave. Mas se você precisar, por exemplo, 4 polegadas, se você precisar, eu trabalho canaletado 4, 5, 6, 7 polegadas, na transversal, no comprimento, em qualquer tom dos meus catálogos. Se você falar para mim, Evandro, quero um tom madeirado da Werneck, quero um tom madeirado da Sudat, em canaletado, na transversal, onde comprido, no comprimento da chave, a M-Ray faz para você. Olha, pessoal, uma coisa bem importante para vocês aí, a entrega deles é encaminhar um baú. Isso não corre risco de entregar o material para vocês e chegar molhado, viu? Principalmente agora nesse tempo aí, que é tempo de chuva, ok? Então, o material aqui é todo entregue em caminhão baú para não correr esse risco. Olha só quanto material aí. Material aí à vontade, viu? Olha a pilha. Deve ter por volta aí de uns 6 metros, 5, 6 metros aí de altura para cima, viu? Tá vendo? E aí E aí E aí Reface E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.